Bem gente, hoje voltamos aqui, a mais de vezes estivemos aqui próximo a mais de aboia, chamamos por outro lado, dentro da obra, a obra bem, bem em andamento, hoje eu estive desse lado aqui, muito diferente ali, aquele galpão pequeno ali já está sendo coberto, isso aqui do lado, quando eu vim estavam construindo, o grande ali, as obras continuam aqui, mesmo chovendo, do jeito que está chovendo, bastante ganhotinho, muita chuva, bastante chuva tem aqui, a gente voltamos aqui, a pedido de um inscrito, Dana Miriam, me pedir para me voltar, aqui na Masterboy, filmar, como é que se encontra as obras, estamos aqui, Dana Miriam, pouquinho em pouquinho a obra está indo, porque infelizmente, canhotinho está chovendo muito, muito, aqui embaixo vai ter que, por trás dessas aves, e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.